O cliente acha seu amigurumi caro, então faça isso. Porque às vezes as pessoas pensam que colocar valor, achar valor, vem por causa da cidade. Muita gente, mais do que você imagina, vem falar pra mim assim, Ju, a minha cidade não valoriza o artesanato, na minha cidade não se paga esse valor. Você já falou isso? Ou você já pensou isso? Com certeza! E acontece uma coisa bem legal, gente, em relação à cidade. A gente teve uma aluna, foi a Renata, a gente tem uma aluna, né, que é a aluna nossa, sempre aluna. A Renata, ela mora no interior, no interior, no interior. Lá não tem nem correio pra entregar as encomendas dela. Quando ela vai entregar a encomenda ou buscar a encomenda dela, ela tem que ir pra outra cidade. E mesmo assim ela vendeu e rachou de ganhar dinheiro, fez os 3 mil reais dela. Por que que isso acontece? Por causa da internet e dos correios. Mesmo que a sua cidade seja muito pequenininha e pequenininha e você tenha 3 habitantes e você tenha medo de não ter cliente ali, não tem problema. Porque a gente pode usar os correios e o Instagram pra vender pro Brasil inteiro e também pro mundo inteiro. Então, não tem nenhuma desculpa pra você não fazer o seu achei e eu tô aqui pra te ajudar. Presta atenção nessa aula que essa aula é bem técnica, tá? Então, a gente vai precisar definir algumas coisas. Primeira coisa, você tem que entender qual é a diferença de valor e preço. Na verdade, o valor e o preço, eles são duas coisas antagônicas. Eles são duas coisas que se um vai pra cima, o outro vai pra baixo. Eles são proporcionalmente inversos. Mas o que afinal é valor e o que afinal é preço? O preço é quanto você cobra pelo seu amigurumi. Simples assim. O preço não tem segredo. Ah, Ju, me ensina a precificar então. Me ensina a colocar o preço. Essa nem é a parte mais importante, gente. A parte importante é você não sair do prejuízo. Mas a continha que a gente faz pra colocar o preço, geralmente não leva em consideração o valor do seu amigurumi. Então, hoje eu vou te ensinar a colocar valor no seu amigurumi. Por quê? Porque eu vou te ensinar o valor e não a precificação hoje. Ah, Ju, mas eu queria mesmo saber a da precificação. Se você souber o valor, você pode colocar o preço que você quiser. Eu preciso que você pegue um caderno agora e anote. Então é o seguinte, o valor é inversamente proporcional ao preço. O preço é quanto você cobra pelo seu amigurumi. Então, se você cobra R$40, R$40 é o preço. Se você cobra R$100, R$100 é o preço. Se você cobra R$200, R$200 é o preço. É quanto você cobra por esse amigurumi. E pode ser o preço que você quiser. Você pode cobrar R$3.000 do seu amigurumi. Agora, vão pagar esses R$3.000 do seu amigurumi? Aí são outros R$500. Por quê? Porque se a pessoa vai pagar ou não, aí depende do valor do seu amigurumi. Olha que doido isso. Se as pessoas vão pagar ou se elas não vão pagar o preço que você estabeleceu, seja ele qual for, esteja ele dentro da continha, está levando em consideração o enchimento, está levando em consideração a gramatura do fio, o tipo de fio que você usou, está levando em consideração ou não, as pessoas só vão pagar se ela achar valor no seu produto. E o que é valor, então? Valor é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. E o valor, ele altera o preço. Isso aqui é legal. Porque o preço, gente, é uma questão de percepção. As pessoas acham caro ou acham barato de acordo com a percepção dela, de acordo com o ponto de vista dela. O que que altera o valor? É quanto a pessoa precisa do seu produto. Ah, Ju, mas então lascou. Por que meu amigurumi quer que precisa de um amigurumi? A pessoa não precisa de um amigurumi. Ela quer um amigurumi. É diferente. Vou contar uma parábola aqui que você vai entender muito bem sobre valor e sobre preço. Uma vez, quando eu comecei a vender amigurumi, eu comecei a fazer, 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 e eu não vendia nada. Não vendia nada, gente. Eu fiquei assim meses sem vender. Vendia um por mês quando aparecia um amigo, um familiar, alguém que quisesse aquele amigurumi. Eu vendia. Claro, sempre muito abaixo do preço do mercado, sempre saindo prejuízo e vendendo pouquíssimo. Não pagava nem o material do amigurumi que eu tava fazendo por estoque. Aí eu fiz urso, fiz girafa, fiz coelho, fiz boneca, fiz boneco, e não vendia nada. Por que que eu não vendia? Porque eu não sabia trabalhar com o valor. Aí eu tinha um estoque imenso, os amigurumi tudo muito grande, de 30 centímetros, 40 centímetros, muito fio, muito enchimento, muito material e muito prejuízo também. E aí eu tava vendendo eles mais ou menos a 100 reais, 120, 100 reais. Um preço que já por si só já sai no prejuízo pelo tamanho desse amigurumi, pelo material que foi gasto nele. Mas eu queria muito vender ele logo. Eu queria que a minha empresa começasse a rodar. Eu pensava assim, ó, vou começar vendendo mais barato, e conforme eu vou crescendo, eu vou aumentando meu preço. Só que isso é outro engano que você pode cair. Ou você trabalha com o valor do seu amigurumi, ou as pessoas não vão comprar o seu amigurumi. Por quê? Porque o meu preço estava abaixo do mercado? Estava. E tinha muitas pessoas comprando? Não. Então, abaixar o preço não garante que as pessoas vão achar barato, porque o preço é relativo. O que você tem que fazer não é abaixar o preço, é aumentar o valor. Lembra que eu falei que é inversamente proporcional se você deixa o preço no mesmo lugar? Mas sobe o valor, as pessoas vão achar que esse aqui é barato, porque ele está alinhado com o preço. Mas vamos lá. O que aconteceu comigo? Aí eu já estava vendendo abaixo do preço do mercado, e mesmo assim eu não conseguia vender. Estava lá com aquele prejuizão, aquela caixa de estoque imensa. E aí o meu marido falou assim, você está vendendo muito caro, por que você não vende mais barato, já que você está começando agora? E aí eu falei, quer saber, eu acho que ele tem razão. E essa é outra coisa, gente. Quando você escuta muitas pessoas, você fica mudando de estratégia toda hora. Se você fizer isso, é uma receita do fracasso. Tem gente que fala assim, ah Ju, eu comecei a fazer do jeito que você falou, só que eu vi na internet que tal coisa. Você tem que escolher uma pessoa para você ir reto nela, porque se você ficar mudando de estratégia, aí o negócio esbagaça tudo. Aí eu peguei e falei, vou seguir o conselho dele. Às vezes eu olhava vídeo no YouTube, às vezes eu olhava coisinha no Instagram, pedia conselho para o meu pai, pedia conselho para o meu marido, pedia conselho para a minha mãe, saía pedindo conselho para todo mundo, e quem desse eu mudava de estratégia. Era igual uma folha ao vento. Aonde o vento batia eu ia. E aí eu decidi abaixar o valor, e fui abaixando. Coloquei esse amigurum de 36 centímetros, baixei ele para R$90,00, não vendeu. Baixei ele para R$70,00, não vendeu. Baixei ele para R$50,00, eu falei, gente, R$50,00 não é possível. Está de graça, está muito barato, abaixei para R$50,00. Deixei lá, não vendeu. Aí eu baixei esse preço, sabe para quanto, gente? R$30,00 um amigurumi desse tamanho. Um amigurumi enorme. Adivinha o que aconteceu? Pensei assim, agora vou ter que disputar aqui para ver quem que vai levar esse amigurumi. Nada. Nenhuma pessoa quis o meu amigurumi, nem por R$30,00. Por experiência própria, eu digo para você, não baixe o valor do seu amigurumi como estratégia para vender. Quantas vezes eu não fiz promoção? 50% de desconto, 80% de desconto, postava lá no story e nada. Aí que eu ficava frustrada mesmo, falava, nossa, meu amigurumi deve ser o mais feio do planeta. O preço é uma questão de percepção. Tem gente que vai olhar para o seu preço e vai achar caro. Tem gente que vai olhar para o seu preço e vai achar barato. Se você estiver divulgando o seu amigurumi para um público que não tem condição financeira para comprar o amigurumi, não vai comprar. Porque o amigurumi é uma coisa cara. O amigurumi, gente, não é produzido em grande escala, não é produzido industrialmente. Então a gente demora tempo. Quando demora tempo de fabricação, o preço sobe. É verdade. A mãe não trabalha. Ela tem três filhos em casa. O marido trabalha fora, ganha um salário mínimo para sustentar a mãe e mais três filhos. Você acha que a mãe vai pagar 200 reais no amigurumi só porque ele foi artesanal e demorou quatro dias para ser feito? É claro que não. No aniversário da criança, ela vai lá na Shopee e vai comprar um negócio mais barato. É conta, é matemática. Não é preconceito, excluir pessoas e colocar outras. Não, é matemática. Porque aquele produto lá da Shopee, aquela pelúcia lá, ela foi feita numa indústria. Ela foi feita 500 peças num dia só. Então, logo, tem como vender muito mais barato. Agora, nós que somos amigurumeiras, a gente tem um número X de hora para trabalhar num dia. Não tem como a gente produzir 500 amigurumis no mês. É matemática. Não é que eu estou limitando o amigurumeiro. Não tem como produzir 500 amigurumis no mês. E dependente do que você faça. E dependente de técnica. Tem gente que fala assim, ah, vou te ensinar uma técnica. Que você vai ficar tão rápido. Não vai. Nós somos limitados. Acabou aquele tempo. Aquela hora do dia. O ponteiro do relógio chegou no 12 ali. Acabou. Não tem como a gente adicionar tempo ao nosso horário. Então, a gente tem que cobrar pelo nosso tempo sim. A gente tem que fazer uma estimativa de quanto a gente quer ganhar. E a gente vai cobrar naquele amigurume o preço que a gente quer ganhar no mês. Aí, o que eu falei para você? Você pode colocar o preço que você quiser. Se você quiser cobrar 3 mil reais, você vai cobrar 3 mil reais. Só que aí, depois disso, você vai ter que se virar para colocar valor nesse amigurume suficiente para essa pessoa comprar por 3 mil reais. Aí, agora, é com você colocar valor nesse amigurume. Então, quando eu baixei o preço do meu amigurume, eu não estava preocupada em subir o valor dele. Eu só estava preocupada em baixar o preço. O valor dele continuava aqui. Não é nem aqui. O valor dele estava aqui. E o preço estava aqui. Então, o meu cliente estava sempre achando caro. porque o meu preço estava aqui. Ah, Ju, mas meus concorrentes estão vendendo pelo dobro do preço. Estou nem aí. Seu cliente tem nada a ver com isso. Não interessa quanto tempo você gastou. Não interessa quanta linha você gastou. Se o valor do seu amigurume estiver aqui e o preço estiver aqui, mesmo que ele esteja 1% do mercado, ele ainda está caro. Agora, eu vou mudar de perspectiva. Se o meu preço está aqui e o meu valor está aqui e eu levanto o meu valor acima do preço, vai ficar caro ou vai ficar barato? Barato. É essa a estratégia que você tem que focar. Para de achar que o seu amigurume está caro. E para de pensar que se você baixar o preço do seu amigurume, ele vai começar a vender. Ouça a minha experiência. Aprenda com o meu erro. Não precisa você cometer o mesmo erro que eu já cometi, que eu já acabei de contar que deu errado. Então, nem tente. Quando você faz promoção, liquida tudo, tudo pela metade do preço. É isso aqui que você está fazendo. O valor está aqui e para consertar, você joga o preço aqui. Vai vender? O cliente vai achar que é barato? Não, porque o valor continua no mesmo lugar. Daqui a pouco, você vai ter que mexer no preço mesmo. Mas é subir o preço. É levantar o preço. Porque o preço está abaixo do mercado. E você tem cacife para concorrer com qualquer amigurumeiro do Brasil. Não adianta pensar porque eu comecei agora. Gente, eu vejo um monte de amigurumeiro que começou agora passando as amigurumeiras que já começou há 5 anos. E quando as pessoas vêm falar assim, ah Ju, eu faço amigurume já tem 10 anos. Fica assim, beleza. Mas isso aí não é valor. Isso aí não vende mais caro. Isso aí não levanta o valor do seu amigurume. Infelizmente, fazer amigurume há muito tempo não te dá mais valor. Do mesmo jeito, se você faz amigurume há pouco tempo, não é desculpa para você não estar concorrendo com os grandes amigurumeiros. Grandes amigurumeiros que eu falo é amigurumeiro que já está aí a todo vapor, já está rachando, enfim. Antes da gente falar como que a gente vai subir o valor, como que a gente vai colocar valor no seu amigurume, deixa eu te falar quando que a gente coloca esse valor. Porque tem muita gente que fala assim, Ju, me ensina a fechar uma venda, me ensina a vender. Aí quando eu falo assim, vou te ensinar, vem cá. Na hora de tirar foto, a pessoa fala, não Ju, eu não quero saber de foto, eu quero saber da venda. Aí eu falo, peraí, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar na legenda. Não Ju, eu não quero saber de legenda, eu quero saber da venda. Ah, da venda. Então vamos fazer um story. Não, eu quero saber da venda. Onde é a venda que você está pensando? A pessoa fala, lá no direct. Quando a pessoa chama, é lá que faz a venda. E eu falo, o direct é o fechamento. O direct é quando o cliente já comprou de você. ele já viu o valor antes. No direct é a hora de fechar a venda. Se tiver uma caminhada aqui do cliente dentro do seu perfil, o direct vai estar aqui no final. Ó, aqui é a caminhada do cliente dentro do seu perfil. Ele te conheceu no seu perfil e ele vai passar algum tempo acompanhando o seu conteúdo. Ele vai ver suas fotos, ele vai ver a sua bio, ele vai ver a sua cara, ele vai ver seus filhos, ele vai ver seu cuscuz, ele vai ver tudo antes dele criar esse valor. E aí, a hora que ele te chama aqui no direct, é o final. Ele já te conhece. O valor, você vai colocando aqui, ó. Você vai colocando aqui. E essa, gente, é a grande vantagem do Instagram. Ele é igual a televisão. Vou falar a Globe. A gente já viu o meme da Globe aqui. Diz que a mulher foi criar um canal de televisão, mas era um canal novo que ia concorrer com a Globo. O nome do canal ia ser Globe. Então, nós vamos criar a nossa Globe. O que a Globe faz, gente? É todo dia ela vai lá, ó. No meio do programa ela tá lá. Não vou falar nem da Globe, não. Vou falar do Jequiti. No meio do trem, você tá lá assistindo o trem e de repente, Jequiti, do nada. Jequiti. Jogou lá no meio, ele vai levantando a consciência desse produto. A consciência. E por que eu tô lembrando desse produto? Se eu nem consumo Jequiti, nem de perfume, eu gosto. Porque eu tenho agonia de perfume. Porque ele conseguiu impactar isso na minha cabeça. Porque tá o tempo todo ali, ó. Jequiti. O que que acontece com a televisão aberta? Ela coloca filme, novela, jornal, noticiário, não sei o que, seriado, sei o que lá. E no meio, aí vem as propagandas. Aí vem a construção do valor, dos produtos. Então é diariamente que eles vão fazendo isso. Não acontece quando o cliente fala qual é o preço. Não. O valor é construído lá atrás. O valor é construído dia após dia. O valor é construído quando você escolhe o amigurumi que você vai vender. Quando você escolhe o amigurumi que você vai apresentar. Por que, Juliana? Que é quando eu escolho o meu amigurumi. Por quê? Porque às vezes, gente, você escolhe um amigurumi que dá tanto trabalho, tanto trabalho, que você vai ter que ser o maior vendedor do mundo pra colocar o preço que sustente o trabalho que ele te deu. Porque se o amigurumi te demora 15 dias pra você fazer e você quer ganhar 3 mil reais, você tem que cobrar 1.500 reais nesse amigurumi. E aí é difícil eu te ajudar. Porque 1.500 reais, você pode ser o melhor vendedor do mundo porque esse amigurumi vai ter que ser muito, muito famoso pra você conseguir. Acontece? Acontece. Quem já viu esse amigurumi do velhinho sentado no banco? Esse amigurumi foi leiloado. Esse amigurumi foi caro, hein? Esse amigurumi foi caro, mas por quê? Porque ele se tornou o amigurumi mais famoso do mundo. Aí ele consegue ser caro. Mas um amigurumi do dia a dia, ele tem um padrão também de preço que é o padrão da concorrência, o padrão do mercado. Então você também não pode extrapolar. Quando eu falo assim, gente, só precisa vender 17 amigurumi. A pessoa pensa, eu consigo fazer 17 amigurumi no mês. Agora, pra vender esses 17 amigurumi, aí sim você tem que trabalhar o valor do seu amigurumi. E o valor do amigurumi ele começa na escolha do amigurumi que você vai fazer. Então escolha um amigurumi lucrativo. Esse é o primeiro ponto. O que que é um amigurumi lucrativo, Juliana? É um amigurumi que faz em pouco tempo e tem um alto valor. Existem 3 tipos de amigurumis. O amigurumi autoral. Esse era o que mais me lascava. Por quê? Eu fazia assim, a pessoa falava, quero um urso. Eu falava, não, pode deixar que eu invento um urso aqui agora pra você, meu amigo. Tem negócio de receita, não. Só que ele demora muito mais, muito mais pra ser feito. Porque você vai começar do zero. Aí às vezes chega na barriga e você vê que não deu certo. Aí você desmancha. E aí você faz de novo. E aí o fio já não dá pra usar porque o fio já tá desgastado. Aí você joga o fio fora. Aí você começa de novo. Quando você vê um amigurumi que era pra ter demorado 5 horas se tivesse receita, você fez ele em 7 dias. Aí você fala assim, Juliana, mas não tem problema porque eu ainda não tenho encomenda. Tem problema. Porque quando você não tem encomenda, a gente já falou isso numa live, é a live da agenda, do agendamento. Você não ter encomenda não significa que você vai ficar por conta de um cliente só no mês. Você vai continuar fazendo amigurumi no tempo que você não tiver encomenda. Então se você pegou uma encomenda, essa encomenda deve estar no dia da encomenda. Ela não pode pegar a sua agenda inteira, não. O segundo tipo de amigurumi é o amigurumi por receita. Então vamos lá. O primeiro amigurumi é o amigurumi autoral. Ele tem um valor um pouquinho mais alto, mas ele demora demais. Então o tempo dele é muito alto. O tempo dele é ruim. Então ponto negativo, tempo. Ponto positivo, valor. Beleza? Aí vem o amigurumi por receita. O amigurumi por receita ele é o contrário. Ele demora menos tempo. Então ponto positivo, menos tempo. Ponto negativo é que o valor dele é bem menor porque qualquer pessoa faz esse amigurumi. Porque é um amigurumi de receita. Então se olhar ali do lado tem essa ovelhinha pipoca. Se olhar na outra frente tem ovelhinha pipoca. Se a pessoa digitar no OLX ovelha pipoca ela vai achar ovelha pipoca por todos os preços mais desleais que tiver na internet. O amigurumi por receita ele é o contrário do amigurumi autoral. Ele tem pouco tempo, mas ele tem pouco valor. E o outro tem muito tempo, mas tem um pouquinho mais de valor. Então um tem um ponto positivo e negativo. O outro tem um ponto positivo e um negativo. Mas existe o terceiro tipo de amigurumi. E esse, depois que eu descobri esse gente, esse que é a minha paixão da minha vida. Que é o amigurumi personalizado. É um amigurumi personalizável. O que é um amigurumi personalizável? É um amigurumi que você pega a receita dele, ou seja, a velocidade, e você personaliza ele. Então você faz ele rápido e ele é um amigurumi 100% seu. Ele é um amigurumi 100% exclusivo. É o único. Esse aqui é o papi pop. É um amigurumi personalizável. Esse aqui é o que eu fiz. Mas quando você for fazer aí na sua casa, você vai colocar o cabelo do pai de acordo com o cabelo do seu pai, a cor da roupa dele de acordo com a roupa preferida do seu pai. Então pode ser uma roupa de pesca, pode ser uma roupa de time, da profissão dele, mas tudo dentro do padrão do papi pop. Então é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é a escolha do produto. Então você vai escolher um produto que tenha um valor alto e um tempo de produção baixo. Tem que fazer rápido e conseguir vender ele caro. Mas só o produto, gente, não adianta. Esse aqui é o mais importante de tudo aqui, tá? Ah, Ju, eu faço um amigurumi já, eu já faço criança personalizada. Vou rachar de ganhar dinheiro? Não. Porque só o produto não é o que faz o valor do amigurumi. E às vezes a gente compra a receita cara pensando que esse amigurumi aqui agora sim, esse aqui eu vou rachar de ganhar dinheiro. Eu já fiz isso, já fiz isso várias vezes. O produto, ele é uma parte do valor da sua empresa. Então o que nós temos agora? A divulgação. E na divulgação, nós temos duas partes, a divulgação interna e a divulgação externa. A divulgação externa é aquela divulgação que você faz todos os dias, é a foto que você tira do seu amigurumi. Então o jeito que você tira a foto do seu amigurumi interfere sim no valor do seu amigurumi. Então se você tira a foto de uma forma bonita, profissional, que o cliente entenda que o seu amigurumi é um produto, não é um brinquedo do seu filho, não é um trezinho que você está fazendo qualquer, mas é um produto caro, é um produto de valor, aí o seu cliente vai estar disposto a pagar mais caro pelo seu amigurumi. A ideia é que quando você poste a foto desse amigurumi, as pessoas falam assim meu Deus, esse amigurumi deve ser uns 400 reais. E aí quando você fala o preço, o cliente fala nossa, barato demais, vou comprar agora. A foto ela tem esse poder de trazer o preço do amigurumi pra pessoa achar que tá barato, tá legal, quero. E pode ser que se você não tá vendendo, o problema seja a foto. Eu falo isso por experiência própria, porque quando eu comecei a vender amigurumi, eu queria vender na força do meu amigurumi é mais lindo do que os outros. O meu amigurumi era lindíssimo, eu achava o meu amigurumi perfeito, ele não tinha muita diferença do amigurumi de hoje não, em questão de beleza. Só que a minha foto era mostrando o pé, era mostrando um pedaço, era com pelúcia, era com tapete, era com blusa embaixo, às vezes eu pegava um tecido, às vezes eu pegava um feltro, era aleatório. Tem uma coisa também, gente, às vezes a foto sozinha você fala não, não tá ruim, a foto não tá ruim, vou postar. Aí quando você posta, tem tanta poluição no seu Instagram que uma sozinha até que não ficou horrível. Mas quando você coloca todas juntas, meu Deus, você não sabe o que é amigurumi, o que é menino, o que é gato, o que é cachorro, o que é planta, tá tudo misturado e aí o seu Instagram ele perde o valor. Não tem jeito. O cliente vai olhar pro seu Instagram e vai falar assim, ah, é um hobby dela. E quando o cliente acha que o seu amigurumi é um hobby, ele não vai pagar o preço de um produto. produto é produto, hobby é hobby. Imagina que você faz uma blusa de crochê por hobby, você faz assim pra você usar. Você acha que alguém vai chegar em você e falar assim, quanto custa essa blusa? Quero comprar, seja o preço que for. Não, porque é seu hobby. A partir do momento que você abre um Instagram de blusa de crochê e faz aquelas fotos produzidas e faz toda a divulgação direitinho, aí o cliente começa a ver sua blusa de crochê como um produto caro. E existe bolsa cara de crochê? Existe. Existe blusa cara de crochê? Existe. Existe biquíni caro de crochê? Existe. Existe amigurumi caro de crochê? Existe. E pessoas pagam por isso? Sim. Só que toda a divulgação tem que estar voltada pro preço que vai ser esse amigurumi. Gente, às vezes é o mesmo biquíni que um artesã tá vendendo por 400 reais, a outra artesã tá vendendo por 10. É impressionante, mas é isso. Eu já vi em boutique biquíni de crochê e eu já vi na feira o mesmo biquíni de crochê. Por quê? É o valor que você coloca nesse biquíni. É o valor que você coloca no seu amigurumi. E a foto é um dos lugares que você vai colocar. A pessoa tem que entrar na sua foto, entrar no seu Instagram pensando assim, deve ser muito caro. E aí quando você falar o preço, vai ser barato. Essa é uma divulgação externa. Aí você vai ter ali também a parte do story. O story é como se você entrasse numa loja e alguém viesse te atender. Ah Ju, eu não gosto quando a pessoa vem me atender. Eu gosto quando eu entro e eu fico livre lá dentro. E se você não quiser comprar. Porque se você quiser comprar e você estiver com dúvida, você vai precisar de uma pessoa muito atenciosa perto de você. Ah, eu queria essa roupa, mas eu queria ela mais escura. Porque eu gosto do tecido assim. E aí a pessoa vem e te pergunta e pergunta qual é a cor, qual o tecido você mais gosta, qual é o seu estilo e tal. E pererê e vai junto com você e vai te mostrando e vai mostrando as combinações. E fala com o que combina, com o que não combina. Você se sente bem. Você fica disposto a pagar até mais caro. Por quê? Porque você foi bem atendido. E é isso que você faz no story. No story a pessoa vai falar pra você esse amigurumi que serve pra quê? Lembra que eu falei que o valor tá atrelado ao por quê? Pra quê? Eu preciso mesmo desse amigurumi? Aí quando você vai lá no story você vai falar assim esse aqui é o papo pop. O que é o papo pop? Tá chegando o dia dos pais e se tem uma coisa difícil, mais difícil do que presentear uma mãe, é presentear um pai. Até as lojas sabem o tanto que é difícil presentear um pai porque nada agrada o pai. Você compra um negócio de casa e o pai fala ah, negócio de casa. Uma camisa ele não gosta. O que você vai dar pro seu pai? Você vai dar o seu pai com a roupa da profissão dele pra ele colocar em cima da mesa dele do escritório. Toda vez que ele ver esse pai escrito super pai aqui ele vai lembrar de você. E esse pai é personalizado. Então ele vai com a roupa do time do seu pai, com a roupa do trabalho dele, com a roupa que ele preferir, a roupa que caracteriza o seu pai. A cor do cabelo do seu pai, a barba no estilo do seu pai, o bigode no estilo do seu pai. Tenho certeza que esse é o melhor presente pro seu pai. Você tá falando, você está atendendo, você tá falando pra quê? Eu preciso desse amigurumi? Não! Não tem criança. Às vezes a pessoa não tem criança. Mora só eu, meu pai e minha mãe. Aí você vai falar amigurumi, esse aqui é especial, que esse aqui é pro seu pai, pro dia dos pais. A pessoa não tá nem lembrando que o dia dos pais tá chegando e você tá falando, porque você tá atendendo ela no story. Então você precisa saber fazer story, porque no story a pessoa fala assim, rapaz, a Ju faz até story mostrando um amigurumi, deve ser um produto caro, então. E acontece isso, gente, as pessoas acham que é caro só porque você aparece e o outro não. E aí você ganha dos outros amigurumeiros. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa Ju, tem amigurumeiro demais, lá no seu Instagram tem mais de 30 mil amigurumeiro. É amigurumeiro demais, eu não tenho chance. Quantos estão fazendo story? Quantos estão fazendo a foto profissional? Poucos. E você que fizer isso, você que começar a mostrar o valor do seu amigurume de forma profissional, você vai sair na frente. Ele viu o seu story do pai, aí ele foi lá e falou assim, quanto custa, Ju? Agora é a divulgação interna. Agora você precisa saber aplicar os gatilhos mentais, você precisa saber puxar a conversa com o cliente, você precisa aprender a dirigir a conversa com o cliente, você é o dono da conversa, é você que domina a conversa, não é o cliente. Ah, Ju, meu cliente pergunta o preço e sai, porque você não deixou ele sair, porque quem manda aqui nessa conversa é você, ou pelo menos deveria ser. O cliente não sai enquanto você não encerrar a conversa. Quando você aprender a dominar a conversa, você direcionar a conversa, aí a direção do seu negócio muda. Então existe sim uma divulgação lá no direct, existe o valor no direct, mas ele é diferente, ele vem depois depois do valor externo. Você pode comprar um sapato de ouro, um sapato de, vamos falar de ouro não, um sapato de couro, cravejado com diamantes, é um sapato caríssimo, é o sapato mais confortável do mundo, é o sapato mais bonito do mundo, e é o sapato mais caro do mundo. Se você jogar ele dentro de uma loja de R$1,99 de sapato, acabou o valor desse sapato, você vai vender ele por R$50,00 nunca? Ah, Ju, mas o preço real dele é um milhão de dólares, um milhão de dólares se você vender ele do jeito certo. Se você vender ele do jeito errado, nem por R$100,00 as pessoas não vão comprar ele. E é isso que eu pensava no começo. Eu pensava que eu fazia um amigurumi lindo, acabou, vai rachar de ganhar dinheiro. Mas esse não é o erro só meu, é o erro da maioria dos artesãos. Por que artesãos? Arte. A pessoa que faz arte, por si só, ela acha que a arte dela já vale o suficiente. Mas não. Depois de você fazer um amigurumi lindo, você precisa mostrar pro seu cliente por que que o cliente precisa desse amigurumi. Por que que esse amigurumi é caro? Porque aí você vai jogando o valor lá em cima, caro, é caro. Nos seus stories você vai falando assim que é caro, a vaga é pouca, é muita encomenda e tal. Quando o cliente te chama lá e fala meu Deus, eu não vou conseguir comprar esse amigurumi porque ele deve ser muito caro e a Ju já deve estar com todas as encomendas lá, já deve estar sem vaga. Quando ela me pergunta, eu falo assim, ó, seguinte, esse amigurumi aqui custa R$140,00 e eu tenho vaga pra você, se você encomendar hoje, fizer o pagamento hoje, eu consigo te entregar ele no dia 20. A pessoa fala assim, meu Deus, quero agora, me passe o Pix. Você passa o Pix, ela transfere, feliz, porque ela garantiu a vaga dela. Um beijo, um queijo, uma rapadura. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho